Música Meu nome é Lucas Félix, tenho 22 anos, sou talbatiano e violonista clássico. Música Bom, eu comecei a tocar violão quando eu tinha 13 anos de idade, comecei a tocar violão popular e depois de um ano de violão popular, eu assisti um conceito de violão erudito aqui na cidade de Taubaté que me chamou muita atenção e logo eu decidi que eu deveria aprender a tocar violão daquela forma. Música E aí eu conheci a escola Maestro Félix Camargo, aqui em Taubaté, e eu fiz o teste, tive a felicidade de passar e aí iniciou a minha trajetória com o violão erudito. Música Com 18 anos eu me mudei para o interior do Rio, numa cidade chamada Seropédica e foi lá que eu conheci um grande parceiro, o pesquisador Jorge Melo, que é um dos maiores pesquisadores sobre o violão brasileiro. E lá a gente iniciou um núcleo de estudos sobre o violão brasileiro e o Jorge me apresentou um compositor chamado Carlos Garcia Talson. Música Esse compositor foi muito importante para o início do violão brasileiro, ele influenciou os pioneiros do violão brasileiro e isso foi esquecido com o passar dos anos. Juntando todos esses pontos, a gente decidiu gravar um CD e aí surgiu o CD Meditação. Música Eu fui ser o primeiro brasileiro a gravar, a fazer um registro histórico dele. Música O modo brasileiro de tocar violão é muito rico, a gente tem uma musicalidade imensa. A gente tem exemplos como o Marco Pereira, que faz um clássico violão popular brasileiro muito bem. Então é uma escola muito rica, muito cheia de musicalidade, de técnica apurada. É um jeito único de tocar. Música Música Bom, o Vale do Paraíba é muito rico musicalmente. A gente tem aqui o Pedrinho Santos, o Dilêman do Reis. E isso com certeza influencia as novas gerações, né? Saber desse histórico positivo que a região tem, né? Isso é muito importante. Música 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 Música